Ah, tá bom aí, é uma nova que eu te amo É Liliu Lamo pra Liliu Liliu Quatro Liliu Eu vou dizer que dígitos É lá no baileiro Ah, tá bom Ré, fácele Amor, amamáu Dígitos 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 O que é ele? Aqui é o meu rodinho, ó. Ó, o rodinho dele. Aí, não vai descer. Obrigado.